Oi gente, tudo bem? Vamos utilizar a agulha de 3 milímetros e esse fio aqui, que eu já coloquei na descrição aqui embaixo no bloco de informações para vocês, as características dele. Arrasta a tela para baixo aí e dá uma olhadinha. Eu vou começar fazendo aqui o meu nozinho inicial. Eu vou trabalhar aqui um total de 140 correntinhas. Por que 140? Porque no meu ponto, na minha tensão de ponto, deu 80 centímetros. Essa é a medida da volta do meu busto, tá? Se eu der a volta no meu busto com uma fita métrica, vai dar 80 centímetros com sobra, tá? Assim, eu não vou encostar uma ponta na outra não, tá? Vou fazer aqui mais duas correntinhas para subir. E na quarta correntinha, eu vou fazer aqui um ponto meio alto. Então, ao invés de fazer um ponto alto, eu faço um ponto meio alto. E vou seguir fazendo esse meio ponto alto aí por toda a carreira, tá? E se você gosta de crochê, não deixe de conferir os outros vídeos aqui do canal. Eu coloquei aqui embaixo, no bloco de informações, uma playlist chamada Crochê. Dá uma olhadinha aí, que vocês não vão se arrepender. Além disso, tem outros artesanatos feitos também aqui no canal. Com reciclagem, tem costura, tem bastante coisa para vocês aí. Olha só, gente. Terminei a carreira, né? Fui até o final. Agora, eu vou fazer uma, duas, duas correntinhas. Viro o trabalho. E vou fazer aqui, ó, na segunda correntinha, um meio ponto alto. E vou seguir por toda a carreira fazendo meio ponto alto. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveite agora, pausa aí o vídeo, gente. E se inscreva, clicando na palavrinha inscrever-se aqui embaixo, tá? Depois de se inscrever, não deixe de ativar o sininho para notificações. Aí vocês vão receber aviso sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Bom, eu vou crescer aqui várias carreiras. Aqui eu fiz um total de carreiras que deu 15 centímetros. Vocês façam aí a quantidade de carreiras que vocês quiserem, tá? No meu caso, eu fiz 22, para ficar da altura que vocês querem. E é isso que eu digo, olha, tem que ter uma folguinha. Não pode ser colada uma ponta na outra para esse cropped ficar com o decote ali no meio, tá bom? Agora, eu vou subir aqui, ó, três correntinhas e mais uma de separação. Vou pular um ponto de base, ó, esse é o ponto do início. Pulo esse aqui e nesse próximo eu faço um ponto alto. Vai ficar assim. Faço uma correntinha de separação, pulo um ponto de base e no próximo outro ponto alto. Eu vou seguir assim por toda essa carreira. E tá gostando do vídeo, já clica em gostei e deixa o seu like, que é muito importante para eu saber e fazer mais vídeos como esse aqui para vocês. Cheguei no final, faço aqui as três correntinhas para subir e faço mais uma de separação. Vou virar aqui o trabalho e vou agora fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior, tá, gente? Então, olha, eu faço um ponto alto aqui, em cima do ponto alto da carreira anterior. Deixa eu fazer aqui novamente. Ó, um ponto alto. Faço uma correntinha de separação. E vou novamente em cima do ponto alto da carreira anterior. Então, eu vou trabalhar esse ponto tela aí por cinco carreiras, tá? Ó, já fiz aqui as minhas cinco carreirinhas em ponto tela. Tá desse jeitinho aqui, olha que lindo que fica, gente. Muito fofo esse cropped, muito fácil de fazer também, gasta pouco material. E ó, dá para presentear quem você ama, dá para vender, tá bom? Agora eu vou trabalhar, agora deixa eu medir só para vocês aqui, ó. Olha a largura que ele fica, só medindo a frente dá 38. E de altura ficou agora com 20 centímetros. Agora eu vou trabalhar aqui, ó, a parte do meio no decote, tá bom? Vou começar por aqui. Então, eu faço uma correntinha. E dentro de cada espacinho desse aqui, eu vou fazer dois pontos baixos. Então, faço dois pontos baixos aqui. Venho aqui no próximo espacinho, mais dois pontos baixos. Gente, comenta para mim aí embaixo. Não deixa de colocar o comentário de vocês, o que vocês acharam do vídeo. Se vocês querem mais vídeos assim, de topzinho, de cropped, tá bom? Aqui no canal tem chapéu, vestido, bolsa, tem calçados em crochê. Não deixa de conferir a playlist que eu falei aí para vocês, tá? Que está aqui embaixo, no bloco de informações. Ó, estou terminando aqui os espacinhos, fazendo dois pontos baixos dentro de cada um. E agora é assim, olha. A gente vai pegar, dentro desse espacinho aqui, a gente faz um ponto baixo. Aí, nesse aqui que é maiorzinho, olha, a gente faz... Ó, esse daqui, a gente faz... Peraí, deixa eu voltar aqui. No maiorzinho, a gente faz dois. Nesse aqui, a gente faz só um, tá? Nesse aqui, a gente faz... Ó, deixa eu voltar aqui, peraí. Ó, esqueci aqui, eu tenho que fazer dois, tá? Nesse aqui, eu faço um. No próximo, eu faço dois. A gente vai intercalando, assim, os pontos baixos até chegar lá em cima. Ó, aqui, eu já faço dois, tá vendo? Bem fácil, gente, é só isso, tá? Vamos seguindo aqui até o finalzinho. Pronto, fiz aqui, cheguei até o final. Vocês entenderam, né, gente? É um ponto baixo, dois pontos baixos, um ponto baixo, dois pontos baixos. Só isso nessa carreira. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, três correntinhas. Aí, vou pular dois pontos de base e no próximo, eu faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E no próximo, também, outro ponto baixo. Tá? Então, são três pontos baixos, assim, olha. Depois das duas correntinhas. Que é uma correntinha, foi pra subir, tá? Agora, eu vou fazer duas correntinhas, novamente. Pulo um, dois, no terceiro, eu faço um ponto baixo. E aí, faço aquela sequência de três pontos baixos, né? Um, dois, três pontos baixos. Vai ficando assim, tá vendo? Aqui, a gente tá fazendo a casinha, ó. Um buraquinho por onde vai passar o cordão pra amarrar. Então, eu faço aqui, ó, novamente, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. E nos três próximos, eu faço pontos baixos. Só isso, gente. Eu vou seguir a carreira assim. Cheguei no final. Aí, aqui nessa pontinha, eu faço uma correntinha pra virar. E aqui no espacinho, olha. A gente faz um ponto baixo. Em cima do ponto alto da carreira anterior, outro ponto baixo. No espacinho, um ponto baixo. Tá vendo? E no ponto alto da carreira anterior, outro ponto baixo. Só ponto baixo, tá, gente? Ah, e antes da viradinha lá da ponta, a gente repetiu aquele processo do ponto tela, né? Que eram dois pontos dentro de cada ponto tela. Ó, cheguei na outra ponta, fiz uma correntinha pra virar. E aí, ó, agora como é lateral, são dois pontos baixos dentro do espacinho. Venho no próximo, dois pontos baixos no espacinho. Lembra que a gente começou assim, né? Ó, e a gente vai seguir da mesma forma que a gente fez do outro lado. Cheguei aqui no final, viro o trabalho. E agora, vamos fazer aquele caseado pra passar o cordão. Então, a gente faz aqui uma correntinha pra subir. E duas de separação. Pulo dois pontos de base. E no próximo, a gente faz um ponto baixo. E depois, nos dois próximos também, a gente faz pontos baixos. São três pontos baixos na sequência, lembra? É só repetir o que a gente fez do outro lado. Ó, vamos fazer duas correntinhas de separação. Pulo dois pontos de base. E aqui, na sequência, vamos fazer três pontos baixos. Um em cada ponto de base. Me conta aí se você já assistiu o vídeo do crop de neon que eu fiz aqui, gente. Ficou muito fofo. Não deixa de conferir esse vídeo aí, tá? Olha só como ficou o acabamento. Ficou bem bonitinho, né? Agora, a gente precisa fazer as alças. Pra fazer... Deixa eu arrematar aqui primeiro o fio, né? Cortei aqui. Vou dar o nozinho. Só pra não soltar aqui, né? E pronto. Depois, a gente esconde esse fio aí pelo avesso. Agora, pra alça, gente. Olha só. Eu dobro assim ao meio. Bem certinho, ó. Ponta com ponta. Aí, venho aqui, coloco um marcador. Aqui, pra mim, é o meio. Se você quiser, você pode contar os pontos. Mas eu não acho necessário, não, tá? Aí, vou abrir, marquei o meio. A partir desse meio, eu vou marcar 16 pontinhos pra cá e 16 pontinhos pra lá. E coloco o marcador. E aí, nesse marcador aqui, ó, das pontinhas, eu vou começar a fazer a alça. Então, eu vou fazer aqui, vou prender o meu fio. Dou aqui só um nozinho, duas vezes, né? Faço um nozinho. E vou começar a trabalhar a minha alça aqui, onde eu coloquei esse marcador. O do meio, você pode tirar. Não precisa ficar com o marcador do meio, não, tá? E aí, aqui, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encaixar a minha agulha aqui. E vou fazer correntinhas. Aqui, eu vou fazer um total de 170 correntinhas. Fiz 170 correntinhas. Vou cortar o fio. Eu vou deixar um pedação aqui, tá? Depois que eu terminar, as 170 correntinhas. E vou pegar aqui essas bolinhas de miçangas, tá vendo? Elas são, assim, umas miçangas, acho que é de fazer tererê do cabelo, sabe? Que elas são grandinhas. Essas aqui, acho que são o número 8 ou 10, tá? E aí, eu vou encaixar essas miçangas aqui. Eu escolhi de uma cor bem parecida, mas isso é opcional. Você pode colocar de outras cores. Pode colocar preto, marrom, fica legal também. Pode colocar um rosa pink, fica bacana. Ó, aí colo. E se não quiser, não precisa também, tá, gente? É só fazer as correntinhas. Aí, eu coloquei. Vou dar um nozinho aqui, umas 3, 4 vezes. Dá a quantidade de nós que você acha que não vai deixar essas miçangas saírem daí, tá? Então, eu dei vários nozinhos aqui. E vai me contando aí. Não deixa de contar nos comentários o que você está achando do vídeo. Gente, esse cropped é muito fácil. Não tem erro. A gente só usa pontos básicos do crochê. Tá bom? É só seguir a receitinha que fica lindo. E, claro, né? Adaptar a sua medida. Olha, fiz aqui, tá vendo? E agora, é só cortar o excesso de fio. Eu fiz para os dois lados. Ó, onde tinha outra marcação, o outro marcador, eu fiz também 170 correntinhas. E agora, gente, é só passar essas correntinhas trançando assim, ó, dentro daquelas casinhas que nós fizemos. E pronto. Ó, vou pegar o fio que sobrou aqui do arremate. Vou passar ele aqui pelo avesso. Aí, é só você encaixando aqui entre os pontinhos. Eu estou usando aqui uma agulha de tapeçaria, que é uma agulha mais grossa, né? Para poder passar o barbante. E aí, é só passar entre os pontinhos aqui pelo lado avesso. Já vai compartilhando esse vídeo aí com as amigas, gente. Compartilha esse vídeo com o pessoal que você sabe que gosta de crochê, né? Que trabalha com crochê aí, quer ter uma fonte de renda a mais. E é mais uma ideia aí para vender. Ou para simplesmente presentear, tá bom? Bom, essa colinha, gente, é uma colinha universal. Se quiser saber a marca dela, me pergunta aqui nos comentários. Ela não sai na lavagem, super baratinha. E eu gosto de colocar nos arremates. Esse foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Me sigam aí nas minhas redes sociais. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!